Estamos aqui com a cerveja do Ramos Vamos provar essa cerveja aqui Pra ver se é boa mesmo Cadê o copo? Alexandre, cadê o copo? Ah, você vai beber sozinho? É, você vai ser a cobaia, cara É cobaia Cerveja artesanal Pra ver que é... Vai beber junto comigo Vamos ver a cerveja do Ramos Vamos provar, vamos provar Ela espumou pra caramba, cuidado Ela apurou dentro, meu avô não estava Aí pegou a pura e entrou Cerveja do Ramos, vamos ver Viva Ramos Vamos Vamos Boa Boa mesmo Boa mesmo que a bola Lança no mercado que vai fazer sucesso Show de bola Valeu aí Ramos